Nós passamos a Jeff, oito centas, no pescoço cordão Na queira de mil, elas falam Esse ela, esse ela, esse ela, esse ela Esse ela, esse ela, esse ela Nós passamos a Jeff, oito centas, no pescoço cordão Na queira de mil, elas falam Esse ela, esse ela, esse ela, esse ela Esse ela, esse ela, esse ela Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passamos na rua, elas falam Esse é do brau, esse é do brau, elas falam Esse é do brau, esse é do brau, elas falam Esse é do brau Outro fala mal, outro paga pau, né mano? Esse é o Télio Torvino, o cara que mais está na música no universo Nós passamos na rua, setas, no pescoço, o cordão Na queira de mil, elas falam Esse é do brau, esse é do brau Esse é do brau, esse é do brau Esse é do brau, esse é do brau Nós passamos na rua, setas, no pescoço, o cordão Na queira de mil, elas falam Esse é do brau, esse é do brau Esse é do brau, esse é do brau Esse é do brau olhando analisando pra ver se tá normal quando nós passa na rua elas falam esse é do grau esse é do grau elas falam esse é do grau esse é do grau elas falam esse é do grau o grau